Eu encontrei um amor por mim Darlene, só pôr e cria E seguindo meu caminho Bem, encontrei uma garota Maravilha e amada Oh, eu nunca sabia que você era Alguém esperando por mim Coz, nós fomos apenas crianças Quando fomos em amor Não sabendo o que era Eu não lhe darei Esta vez Mas amada, me amarela Seu coração é todo eu E nos seus olhos Você está me mantendo Eu, baby Eu Estou dançando no escuro Com você entre os meus braços Bárbara no grão Estou ouvindo a nossa música favorita Quando você disse que você olhou na massa Eu whispered Underneath Meu breath Você ouvi Darlene, você Parece perfeito Amanhã Bem, encontrei uma mulher Mais forte Mais forte Do que qualquer pessoa Eu conheço Ela compartilha meus sonhos Eu espero que algum dia Eu compartilho sua esperança Eu encontrei uma amada Para carreglar mais Do que apenas meus segredos Para carreglar amor Para carreglar filhos De nosso próprio Nós ainda somos pequenos Mas estamos muito em amor Faltando contra todos nós Eu sei que você estará bem Esta vez Darlene, só guarde minha mão Be minha filha Eu vou ser teu homem Eu vejo meu futuro Em seus olhos Baby Eu Estou Dançando no escuro Com você Entre meus braços Bárbara no grão Bárbara no grão Estou ouvindo A nossa música favorita Quando você disse Quando você olhou A massa Eu escutei Dentro do meu sangue Você ouviu Darlene, você parece Perfeito Hoje Baby Eu Estou dançando No escuro Com você Entre meus braços Bárbara no grão Bárbara no grão Estou ouvindo A nossa música favorita Eu tenho O que eu vejo Agora eu sei Eu conheço Um anjo Em pessoa E ela Parece perfeita Eu não Descuro Você Parece perfeita Hoje A nossa música E ela A nossa música Eu não sei A nossa música Eu não sei O que é isso?